Ué! Oi! Ué! Oi! O que foi, velho? Eu descobri quem roubou o cofre de dentro do carro. Descobriu? Descobri. Ah, você pegou as imagens da câmera. Não, nem preciso das imagens da câmera. Eu já vou até ligar lá e falar que não precisa mais. Ué, como você descobriu então? Cara, tava na nossa cara e nós não... Viu, cara. Roubou na nossa frente. Como assim na nossa frente, Thiago? Pegaram o cofre na nossa frente e nós não vimos. Sério? Eu sei onde está o cofre. Tem certeza, Thiago? Eu tenho certeza, eu tenho prova. Eu sei onde está o cofre. Aonde que está? Está em Londrina, cara. Londrina? Londrina. Cara, eu vi que estava muito estranho, cara. Eu vi que estava muito estranho. Mas você sabe, tem certeza? Você sabe quem que é? Sei. Quem que é, Thiago? O Boto. O Boto? O Boto e o Lombardi. Não acredito. Olha o safado aqui, cara. O bandidinho. Ah, não acredito não, Thiago. Eles não falam isso com a gente, não, velho. Olha o cofre aqui. Ele soltou um vídeo. Bantidinho desgraçado. É ele mesmo, velho. Eu liguei para ele. Ele falou, deixa quieto isso daí. Olha só. Cara, por isso que ele estava estranho querendo ajudar a gente a abrir o cofre. Não, acabei de ver isso aqui. É o cofre, cara. É o cofre. Isso aí é o cofre, sim. Eu vi aqui, puxei aqui. Ele e o Lombardi, cara. Ah, não acredito. O Lombardi está junto nessa também? O que eu vou te mostrar? Ele começou gravando o vídeo. Eu sei que lá no motel, lá, ele ficou meio assim, Lombardi, deixa nós abrir. Deixa nós abrir. É, ele estava querendo fazer questão de ajudar a gente a abrir, né? Cara do céu. Ele pegou o cofre, cara. Ah, velho. Não estou acreditando nisso, velho. Mano, olha aqui. Olha o outro safado ali, cara. Ah, se o Lombardi está nessa também, velho. Estão os dois aqui, cara. Vê, cara. Tem uma parte aqui? Mano, eu não acredito. Tiago, esse vídeo aí parece que é lá no motel, já. É lá no motel. Ó. Ele planejou, cara. Ah, já tinha planejado tudo. Estou mostrando para vocês que foi achado o cofre que o Tiago achou. Mas essas trolagem, põe bem. É põe bem, irmão. Trollagem. Ah, safado. Ah, você está me drogando, então, né, Boa? Que gordinho safado. Ô, Tiago, chega aí. Vamos ver. Vem. 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 Parabéns pela lenda que você achou aí. Vem. Vem. Não para fazer barulho no teu vídeo, no meu. Deus que me livre. Ô, Tiago, é o seguinte. Eu fiquei interessado no cofre. Ficou interessado no cofre. Ele ficou interessado no cofre. Eu sei que o cofre é teu, só que eu sei que... Ah, ele sabe que o cofre é meu. Você sabe que é meu, né, Boa? Eu quero ser teu amigo. Eu sou teu amigo. Olha só, velho. Eu quero ser meu amigo pra ajudar o papinho a abrir. Que cínico. Eu não gosto de ser. Eu estava pensando em abrir ele lá da minha casa, velho. Você que sabe. O cofre é meu. Eu só estou te perguntando. E o cofre está aonde? Ele está dentro do meu carro, no porta-marro. Lá aonde, Londrina? Ele perguntou... E nós falou pra ele... Nós mostrou pra ele onde está. É que a gente não esperava que ele ia fazer isso com a gente, né, velho? Eu vou te mostrar... Olha aqui, cara. Como que foi? Mas... Que hora que ele pegou esse cofre? Ó, a gente mostrou o cofre. Mas tu não abriu, mano. Não, não abri não. Você não quer... Você vai precisar de ajuda pra abrir? Você vai precisar de ajuda pra abrir. Olha só, ele já estava com tensão. Ah, sem vergonha. Será que ele abriu esse cofre? Ixi, será, Tiago? Nossa... Não, Iaba. Eu posso julgar, mas eu não quero nada que tá. Você já chegou alguma coisa dentro de vocês. Não quer nada. Não quer nada, né, Buta? Não é, Lombardi? Não quer nada. O Lombardi abriu um cofre. Ah, o Lombardi abriu um cofre. Ah, então o Lombardi já sabe como que faz. Cara, eles já estavam de esquema pra poder pegar o cofre. Já não abriu? Ah, já abriu, né, Lombardi? Você já abriu. Não. Qual que será que tem mesmo? Mano, tem que ver esses consoles, esses caras... Tem. Tem. Claro que tem. Tem, sim. Eu vou avisar, sim, mano. Se for um console, eu vou colocar. Quer ver, cara? Olha essa parte aqui, mano. Mas que hora que eles pegam o cofre, Tiago? Eu vou te mostrar agora, cara. Todo momento a gente tava com eles, cara. Se liga essa parte. Se liga essa parte. Galera, eu tô passando aqui, resumidamente, o vídeo aqui pra me mostrar que foi realmente o Boto que pegou o cofre. Mas eu vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição pra vocês irem lá e conferir como que ele planejou isso tudo. Aí vocês vão lá pra poder conferir esse vídeo dele. Mas se liga só como que ele fez, ué. Cara, eu quero só o vídeo. Tipo assim... Quanto tempo você atirou na parede? Pega a minha camiseta no meu carro, Lombardi. Pega a minha camiseta lá no carro, Lombardi. Se liga essa parte. Ele distraiu nós. Ele ficou distraindo a gente. O Lombardi foi pegar a camiseta dele, a blusa, porque o Boto tava com frio, né, porra? Ah. E se liga. Olha o Lombardi lá atrás. Tô vendo, deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Tá mexendo no nosso carro. Olha que safado. Abriu o nosso porta-mala. Abriu o porta-mala, viu? Rapidinho, ó. Olha lá o cofre. Não acredito. Olha o cofre na mão dele. Lombardi. Olha o cofre na mão dele. Não, eu não acredito que ele fez isso. Pegou o cofre, cara. Cara, eu não acredito. Lombardi desgramado. E olha, ele põe lá no carro do Boto. Olha lá. E ele mexeu sem a gente escutar, cara. Cara, eu nem imaginava que ele ia tá fazendo um negócio desse, gente. Tava conversando com o Boto aí, ó. Olha lá, olha lá. Fechando o porta-mala. Fechou o porta-mala quietinho. Tira esse cofre. Ó. Nem bateu, só empurrou. Se liga. Ele pegou a blusa do Boto. Pegou. Se liga. Boto, essa daqui... Mas tudo olhou pra trás pra ele e ele tava lá. Olha só, velho. Que vergonha, cara. Os bichos é ligeiro demais, velho. Cara... Ah, foi uma trollagem, né, Boto? Uma trollagem. Espero que você não tenha abrido esse cofre, cara. Porque eu que quero abrir. Deu maior trabalho pra poder arrancar esse cofre de lá, cara. Ué, do céu. É. Galera. Acredito. Eles pegou o cofre. Eu vou deixar o link do vídeo deles pra vocês irem lá e conferirem. Eu quero que vai lá todo mundo e comenta. Boto, não abre o cofre. Não abre. Não abre o cofre. E já vai lá e se inscreve no canal dele também. Ele tá quase batendo um milhão. E ó, ele tá devendo duas coisas pra mim, ué. Ele tá me devendo um cofre. O cofre, que é nosso. Nosso cofre. E um churrasco. Porque ele falou que vai bater um milhão e vai pagar um churrasco pra nós. É. Então vai lá todo mundo e se inscreve pra ele bater esse um milhão. Porque ele tem que me dar um cofre e um churrasco, cara. Não vai abrir esse cofre, porque esse cofre é nosso, seu bandidinho. Cara, já vai pegar e vai partir pra lá. Agora atrás desse cofre. Vamos, vamos. Ah, Thiago. E aquela hora que a gente ligou pra ele, ele falou que não sabia de nada, que não sei o quê. Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. É, ele falou desse jeito. Esquece esse negócio do cofre. É. Esquece o cofre, né? Falando que é até bom a gente ter perdido ele e não sei o quê, né? Ah, cara. E o... É, eu não acredito. Nossa. O Lombardi também entrou nessa, cara. Eu não vou ligar pra ele. Eu não vou ligar pra ele. Nós vamos pegar ele na boca da botija. Nós vamos pegar ele na boca da botija. Nós vamos pegar ele na boca da botija. Vou pegar na boca da botija e falar, boto, cadê o cofre? Vai chegar com as arma nele e vai render ele e falar, cadê o cofre? Ele e o Lombardi. Vai render os dois e vai falar, eu quero o cofre. É. Não tem mais como ele negar isso. Não tem, cara. Tá a prova aqui, cara. Ele soltou um vidro pegando... Cara, o bicho foi ligeiro. Não, a gente vai pegar esse cofre de novo. De volta, Thiago. É nosso. É nosso esse cofre. Cara, eu não acredito, mano. Eu tava louco pra abrir o cofre hoje, cara. Eu tava louco. Todo mundo quer saber quem tá aqui que tá dentro desse cofre, Thiago. O que que tem dentro desse cofre, velho? Todo mundo quer saber. Cara do céu. Thiago, mas a gente tem que dar o jeito de pegar esse cofre antes que ele abre, Thiago. Ele vai tentar abrir esse cofre. Ah, mano. Eu acho que ele vai. Ou será que ele pegou pra zoar mais, velho? Você acha que ele vai tentar abrir o cofre, velho? Ah, curiosidade, né, velho? Ele vai tentar. Ele vai tentar. Porque ele queria... Ele tava falando, ah, eu ajudo vocês pra abrir o cofre, não sei o quê, não sei. Ele quer saber o que tem dentro desse cofre. E tem coisa dentro do cofre. Então, tem, tem sim. Pode ser que tenha um pedaço de arame, mas tem alguma coisa lá. É, e se tiver lá é nosso. É nosso. Não é dele. Galera, demorou mais de duas horas pra poder pegar aquele cofre. Sofreu. Não é quebrou uma parede. Saiu um vídeo pra vocês dos dez minutos. Mas, né, ficou mais de duas horas com uma marreta que parecia de plástico lá tentando... Batendo. Cara, eu não acredito. Mas o bicho foi ligeiro, cara. Cara, o bicho é muito esperto, hein, velho. Só que é o seguinte. Ele mexeu com fogo. Pô, você mexeu com fogo. Você mexeu com fogo. Eu tenho certeza que vai ser esse vídeo. Você mexeu com fogo. Eu vou pegar meu cofre e você vai se ver comigo, cara. Ele vai se ver comigo? Vamos atrás dele? Vamos. Vamos antes que ele abra esse cofre, Thiago. Você não vai arregar não, né? Não, vamos. É porque ele é grandão. Os dois é grandão não, né? É, ele é grande, mas não é dois. Parece ser uns três, quatro, mas ele é um só, né? É, mas ela vai pegar ele. Vamos, vamos atrás dele. Correr de nós ele não vai, né? Pelo menos se ele tentar não vai conseguir. Ele não vai conseguir correr de nós. Mas é magrinho, ele é um pouquinho mais robusto, né? Eu vou bater nele de chinela havaiana, entendeu? Eu vou ensinar o que a mãe dele não ensinou, cara. Eu vou bater nele de chinela havaiana. Vamos, vamos atrás dele, Thiago. Eu quero o cofre. Vamos lá? E a gente também vai dar o troco no Lombardi, porque o Lombardi... Os dois! É o comparsa dele. Os dois, a cara de safado do Lombardi aqui também, cara. É safado. Vai atrás agora de buscar o cofre, galera. Eu vou filmar tudo para vocês. Eu vou pegar o meu colo. Eu vou pegar minha arma, cara. Eu vou pegar minha arma. Eu vou atrás do Lombardi e do Boto. Boto, eu estou indo atrás de vocês. Boto, eu estou indo atrás dele. Eu vou pegar minha arma.